Olá, Michel Temer usará a solenidade de posse dos novos presidentes da Petrobras e dos bancos públicos para fazer uma ódio ao combate à corrupção. Trata-se de uma tentativa de reação à sequência de notícias que mostraram pessoas próximas ao presidente interino em conversas nada republicanas, discutindo formas de manietar ou de controlar a Lava Jato. Temer fará menção especificamente à operação que investiga os desvios na Petrobras, prometendo total liberdade de apuração. A posse de Pedro Parente na Petrobras, Maria Sílvia Bastos no BNDES, Paulo Caffarelli no Banco do Brasil e Gilberto Occhi na Caixa Econômica Federal está sendo tratada no Palácio do Planalto com pompa maior que a dos ministros. Não é para menos. Comparados à maioria dos ocupantes do primeiro escalão, ao menos os nomes de Parente e Maria Sílvia são vistos pelos agentes econômicos como alguma esperança de melhora no ambiente. Como a Lava Jato virou o grande fator de desestabilização do governo, que mal começou e já acumula duas baixas, a ideia é casar a foto que agrada ao mercado com um discurso para tentar pacificar a sociedade. Esta e outras informações no Radar Online em veja.com A Lava Jato virou o grande fator de desestabilização do Brasil e Gilberto Occhi na Petrobras